Oi, oi gente, tudo bem? Tudo bem? Ontem passamos no médico, mas quando chegamos no médico, gente, tava fechado. O médico fogou até hoje, então voltamos lá agora, o Ken queimou, né, o pezinho dele. Queimou sim, o médico queimou, né, o lugar lá que tava, aquela bolinha. Que estava não, gente, ainda está, né? Aí semana que vem a gente volta, eu achei que é mais três meses, né, todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras aí temos que vir aqui. Mas graças a Deus, sim, tá tudo bem, tudo certo. E hoje foi uma correria louca, gente. Foi o primeiro dia de aula do meu filho. Depois o meu filho esqueceu de me falar que eu tinha que pegar ele dentro da escola, não fora da escola. Eu fiquei esperando do lado de fora e meu filho ficou esperando do lado de dentro. Como ele não saía, eu pensei, não, não é agora, né? Aí eu voltei pra casa, fui trabalhar. Aí foi uma loucura, porque eu pensei que ele não fosse sair naquele horário, mas na verdade ele tava lá preso dentro da escola, porque a professora não deixa eu sair enquanto os pais não chegarem lá, né? Tem que ser os pais. E depois foi uma correria total e agora o Japão na tela pediu pra mim fazer um empadão pra ele hoje. Bom, gente, estamos voltando agora pra casa. São seis e vinte e dois. Tenho que terminar de fazer os empadão lá do Japão na tela. Quando eu chegar em casa agora, a gente vai assar pra gente poder entregar o empadão amanhã cedinho pra ele, né? E é isso, gente. Bora lá fazer empadão conosco, né, Kim? Né? O Kim vai me ajudar a fazer empadão hoje. Eu tô com tantas receitas pra editar, gente, mas eu não estou tendo tempo. E já é o segundo dia que o Receitas da Dona Formiguinha está sem receitas, porque realmente não estou tendo tempo e hoje ainda comecei, assim, a organizar todo o curso, né, a partir de segunda-feira. Então, assim, tá bem uma loucura, mas é do jeito que eu gosto. Já fizemos aqui o empadão de espinafre e estamos fazendo outro aqui no frango. Quem tá aqui abrindo a massa pra mamãe. Oi. E oi, filho. Oi, caneta-zu. Tudo bem? Quando, caneta-zu? Ele abrindo a massa bem fininha, gente. Oh, Deus. Mas fica gostoso, hein, o empadão dele. Oi, meu Deus. E aí? Deixa eu tomar, mamãe. Deixa eu pegar aqui. Se não pegar aqui, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Gente, dá uma olhada nisso. Esse empadão é pro Japão na tela. O Kim fez aí as amiguletas. Caneta-zu! Tchau, Isan. Caneta-zu! E ele escreveu aí, caneta-zu. Boboleta, boboleta, hat, joy, caneta-zu. Sou, né? Joy, caneta-zu. E agora ele vai pincelar aí com ovo, né? Sério? Hum. E o Kuri, né, Keli? Muito obrigado. Olha, gente, que a gente tava perguntando. Já são 11h23 da noite e meu filho ainda não dormiu porque ele ficou me pedindo isso. E eu não sabia fazer até eu aprender e fazer isso pra ele. Demorou, hein? Sim. Né? 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 Só que fizemos juntos. Eu achei bem legal. Oi? Não, eu vou fazer também. Né? Ainda, não? O que a mãe não faz, né? O padrão ficou assim, gente. Meu filho escreveu nele todo, né? Tudo bem. Ficou pronto do Japão na Tela. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Amanhã cedo entregamos a empada. Espero que o Japão na Tela goste. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana aí pra todos vocês. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe um like nesse vídeo. Assim, com certeza, você vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui.